Hoje o Serasa Ensina trouxe para você um vídeo com um quiz inusitado sobre hábitos financeiros, com duas pessoas que você deve conhecer, Boça e Joselito, do Hermes e Renato. Mas antes, dá aquele joinha, se inscreve no nosso canal e clica no sininho para saber sempre quando um vídeo novo for postado. E aproveita, comenta aqui de que lado você está, Boça ou Joselito. Roda a vinheta, ursão! O que é, mané? Orçamento? Nem sei que parada é essa de orçamento que vocês estão falando, rapá. Pô, no final do mês eu paro e vejo qual é que é, se o orçamento está baixo, se está alto, nem sei o que é essa barada, meu. Eu já, muito pelo contrário, sim, sou super planejado e cabreiro também. Então, parte do meu orçamento eu pago as minhas contas, obviamente. Mas 10% eu guardo para alguma emergência, né, meu? Tipo, sei lá, me machuquei, tive algum problema médio. Ah, e o que sobra, vamos dizer assim, o que sobra eu acabo sempre fazendo algum investimento da hora, ou poupança, ou qualquer um outro aí que estiver rendendo muito. Pô, mané, essa aí, sem dúvida, meu irmão, é o churrasquinho, a cerveja com meus camaradas, olha lá, meu irmão, gasta o maior grano nessa parada, mas é divertido pra carão, mané. Meu, minhas contas mais caras são a prestação da minha scooter, que eu acabei de comprar, adquiri, e mensalidades da minha facul, meu. Pô, tá bem caro, e eu tô há alguns anos, já lá, tipo, uns 8 anos, né, repeti alguns anos aí, por alguns motivos, enfim, é bem caro. O que, CPF, mané? Pô, nem sei quem é esse maluco aí, rapá. Pô, e se tiver alguma dívida também, o problema é dele, maluco, já basta as minhas, tô cheio de contas pra pagar, mané, pô. Já consultei meu CPF, sim, e não tenho nada, não, nada, nenhuma restrição, muito pelo contrário, pago minhas contas sempre em dia e, às vezes, até adiantado. Como é que é, maluco? Escorre? Escorre, maluco? Pô, nunca ouvi falar essa parada, não. Tô super bem, levando em consideração que é mil, o número top, né, o topzera, é mil, 980 não é nada ruim. Ninguém me falou, é, galera, aqui, ó, falou pra consultar, fizeram o meu aqui, ó, meu escola, bomba caramba, é 13, mané, aí, ó, 13. Pô, mané, aí, já tomei cartão pra caramba, os amarelos, perdi até a conta, vermelho foram mais de 27 já. Eu tenho somente um, meu, e uso ele bem atentamente e com muita responsabilidade. Pago sempre em dia e o integral, não tem essa de pagar o mínimo, não, porque já viu, é bola de neve, bola de neve, bola de neve. Pô, mané, olha o meu nome, José Elito, mané. Pô, o meu nome já é sujo pra caramba, ele é feião pra caramba, né. Pô, já nasci com o nome sujo, pô. De forma alguma, meu, eu sou o neto de Dona Lourdes Bolsa, meu, que isso, meu, minha avó me ensinou a ser super responsável e principal. Cabreiro. Pô, né, aí, pedi a gente pede, né, pô, já disse o ditado, né, passarinho que pia no mama, né, meu, não tem uma parada dessa. Mas aí, tá ruim pra mim, filhinho, não tô conseguindo nada, não, tá sujeira pra mim. Se considerar financiamento da minha scooter um financiamento, sim, já fiz financiamento, estou pagando e sempre em dia, meu. Porque essa scooter aí tá me levando a lugares inimagináveis, meu. Ah, moleque, tô da hora, né, meu irmão? Tô sempre investindo aí, dando umas ideias nas mulherzinhas. Pô. Meu, faço investimento desde muito novo. Sei lá, meses de idade. Não, meses, eu acho que eu exagerei um pouco, mas sei lá. Eu guardo moedas e trocados, assim, que eu sempre fui juntando na minha vida em porquinhos. E hoje são tantos porquinhos que a gente não utilizou um cômodo da casa só pra guardar essas economias, meu. Eu e a minha avó. A ideia é que parte desse dinheiro use, assim, pra uma viagem em todo mundo inteiro de balão e helicóptero. Tudo azul, sol de norte a sul. Esse sou eu, eu, Luiz Boa, essa positividade, otimismo, mas nunca deixando de ser cabreiro. F***. Uou, meu, 100 mil, meu. Pepita de ouro, hein. Olha, várias coisas, tipo, eu compraria um slackline bem profissa pra eu e minha avó Lourdes praticar lá no parque do Ibirá, no meio da natureza. E uma coisa, assim, que eu penso em empreender, é uma coisa que, sei lá, eu tive meio a visão, assim, percebendo um pouco o mercado, é montar um quiosque de paletaria. Acho que paletaria é um negócio do futuro. Ou poke também, que é uma comida indiana misturada com o havaianês, que é super na moda também. Ah, e uma coisa também eu queria fazer também, sabe o quê? Um workshop que tá rolando com o Kenny D, meu, que eu tô tocando saxofone agora mesmo, de verdade. E esse é meu maior ídolo na música, Kenny D, então eu queria até terminar aqui pra vocês com uma palhinha. Pô, cumpadi, cem mil reais? Pô, mané, aí. Eu investi, meu irmão, na minha própria equipe de som, de funk, meu irmão, né. Botar a chapa quente nos baile, assim, ó, sem noção, dois mil, mano, né. Equipe de som no Joselito, botar pra esquentar, a galera dançar pra caramba. E, pô, ajudar minha mãe também, né, meu irmão. Pô, dona Ivone precisando de um dinheirinho, eu ia comprar um ônibus pra ela, botar pra dirigir o ônibus lá. Deixar ela ganhando dinheiro dirigindo o ônibus, pilotando lá. Em cascatinha, ela domina, mano, faz os bolinhos, maionese, pô, show de bola, mané. Cem mil reais comigo, ia ser desse jeito, mané, pô. Você só leva a vida na brincadeira, esse personagenzinho de mal feitor? Ô, meu irmão, ô, meu irmão, fica na rocha assim. O investimento é meu, com a boca eu faço meu dinheiro. Ai, pô, 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 pô. Meu irmão, quer se meter no meu negócio, meu irmão? Meu, um grande abraço a todos que acompanham aí o canal Serasa Ensina. Eu queria convidar a todos vocês a curtir as nossas redes sociais de Hermes e Renato. Hermes e Renato Oficial, tanto no Facebook quanto no YouTube. E Hermes e Renato no Instagram. Lá tá a nossa agenda de shows com uma tentativa de show pelo Brasil. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri